Olá, meu amigo, minha amiga, este aqui é o segundo Informe Amor. Como sempre, nós estamos tentando levar a você as informações sobre o que acontece na realidade da população de rua aqui na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vocês nunca me viram de toquinha, né? Primeira vez que eu gravo um vídeo de toquinha. Eu estou de toquinha porque está um frio danado aqui na cidade. Para vocês terem uma ideia, foi medido 4,4 graus aqui em Belo Horizonte. E dizem, eu não comprovei, mas estão dizendo que a sensação térmica chega a 11 graus negativos. Então você imagina, eu estou aqui dentro deste ambiente totalmente isolado, quentinho, maravilhoso, bem agasalhado e sentindo frio. Imagine nossos irmãos e irmãs que estão na rua agora, sem agasalho, sem calçado, sem lenha, enfim, serem uma proteção nessa situação terrível, caminhando descalços muitas vezes, sem nenhum chinelinho para andar, nessas ruas ultra gélidas, com vento e às vezes até ameaçando chuva. Gente, é um sofrimento horroroso, é um sofrimento inimaginável. E um dos trabalhos da Amur, das propostas da Amur, é justamente dar orientação para que essas pessoas possam algum dia ter esperança de sair das ruas e pelo menos ter um cantinho para viver decentemente, como todo ser humano merece viver. Então, e aqui nós temos algumas rápidas informações que a gente sempre precisa considerar dentro e fora do projeto Amur. Para vocês terem uma ideia, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, até 2020 nós tínhamos mais ou menos 221.869 pessoas vivendo nas ruas. Agora, o Movimento Nacional de População de Rua, o MNPR, está estimando que essa população de rua já deve ter chegado a 500 mil. São meio milhão de pessoas vivendo nas ruas, gente. É muita gente sofrendo. Tudo bem, o projeto Amur é pequeno, é uma coisa ainda muito embrionária, mas se nós já estamos aqui fazendo o nosso modesto trabalho para ajudar esses irmãos e irmãs nas ruas, você aí que tem mais recursos, você aí que tem mais possibilidade de contribuir, de fazer, dar uma colaboração para que essas pessoas tenham uma esperança de vida melhor no futuro, colabore com a nossa vaquinha. Veja na descrição aqui desse vídeo, você tem todas as informações sobre a nossa vaquinha. Precisamos de muito pouco para reativar o projeto Amur e pelo menos ajudar mais algumas pessoas a terem a possibilidade de ter uma condição de vida melhor. Então nós estamos aqui fazendo um trabalho bastante, bastante difícil de tentar conscientizar as pessoas sobre a necessidade de fazermos o que é possível fazer para ajudar essas pessoas que estão carentes demais nessas condições de frio intolerável. Estamos aqui trabalhando não somente para ajudar pessoas, mas também animais, animais que foram abandonados nas ruas. Eu tenho aqui que dar o meu parabéns ao presidente do Atlético Mineiro, o senhor Sérgio Coelho, ele esteve recentemente distribuindo pelas ruas da cidade sopa, cobertores e agasalhos à população desabrigada. Parabéns ao senhor Sérgio Coelho, porque há mais de 40 anos já vem mantendo asilos, creches e até uma associação de ajuda aos pobres. Então o nosso teleabraço ao Sérgio Coelho por essa dedicação que ele está tendo em uma causa tão nobre e que é tão necessária neste momento. E nós vamos aqui sempre, sempre, sempre incentivar e vamos recordar todos aqueles que estão tentando dar sua pequena contribuição para ajudar os animais e as pessoas que estão na rua necessitando de ajuda. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que nós soubemos e que tocou muito o nosso coração. Nós ficamos realmente muito impressionados. Nós descobrimos que um morador de rua está tendo a preocupação de agasalhar os animaizinhos que convivem com ele. Olha, gente, que lição. Uma pessoa que está vivendo sob grandes privações, com grandes dificuldades, sujeitas intempéries, que não é fácil, não é fácil estar na rua, vocês devem saber disso, e está ali preocupado em agasalhar, em fazer agasalhos para os animaizinhos de rua. Olha que lição linda que a gente está tendo aí, gente. Nós temos muita coisa a aprender, muita coisa a aprender. Mas eu acho que algo que nós temos muito ainda que aprender é solidarizar. Solidarizar e distribuir amor e carinho a quem precisa. E olha que muita gente precisa de amor e carinho. Projeto Amor foi criado para isso e quer voltar a atividade para isso, para começar distribuindo amor, solidariedade e carinho a tanta gente que nesse momento está sofrendo nas ruas. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o próximo Informe Amor. Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?